Galera, na última semana eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre o ator que interpreta o CJ em GTA San Andreas. E nesse vídeo basicamente eu conto pra vocês o porquê que ele tá tão irritado com a Rockstar. Ele foi publicamente e fez declarações até que pesadas, porque ele acabou até xingando a Rockstar, né? E claramente ele deve ter alguma mágoa de quando ele trabalhava no GTA San Andreas. Não é a primeira vez que um dublador reclama de alguma coisa da Rockstar, então provavelmente o estúdio não deve recompensar tanto assim as pessoas que trabalham lá. Eu não sei exatamente o que acontece lá dentro, né? A gente não trabalha lá. Mas claramente ele tá chateado com o tempo que ele passou lá, né? Então ele fez essas declarações. E nesse vídeo de hoje, galera, eu quero continuar essa história, porque a gente teve novas revelações, novas declarações. E eu quero passar tudo isso pra vocês, beleza? Então galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que o dublador do Franklin agora ficou irritado, né? Que o nome dele é Sean Fonteno. Que também tá envolvido na polêmica passada. E também tem novas informações sobre o Young Melee, que é o CJ de GTA San Andreas. O que ele falou depois de ter xingado a Rockstar, né? Então antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever. Clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia. Um perto do meio-dia e um perto das sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Então vamos lá galera. Pra você que não viu o vídeo passado, eu vou dar uma resumida muito breve pra não perder muito tempo. O que aconteceu foi o seguinte. Tava rolando uns rumores sobre GTA 6. Esses rumores indicavam que o CJ poderia estar em GTA 6. Que ele voltaria a trabalhar em um game. Tudo isso foi especulado por causa que tava rolando na BGS desse ano. Uma entrevista, as pessoas podiam perguntar coisas para os dubladores de GTA 5. E entre esses dubladores, estava o dublador do Franklin. O Sean Fonteno. E ele acabou falando que ele, Sean Fonteno, estaria trabalhando com o Yong Milley em um projeto. Então ele disse basicamente isso aqui ó. Pode ser que a gente traga o CJ de volta. Eu só não posso falar agora sobre isso. Então tipo, a galera ouvindo isso, a resposta dele. Nós podemos talvez trazer o CJ de volta. Todo mundo já ficou especulando que o CJ estaria voltando para o novo jogo de GTA. Só que naquele vídeo mesmo eu falei pra vocês. Cara, isso aqui é interpretável de outras formas também. Como por exemplo, o Sean Fonteno está trabalhando com o Yong Milley. No caso o CJ. Em um projeto. Juntos eles falaram. Então tipo, se eles estão trabalhando juntos em um projeto, pode ser uma outra coisa. E não necessariamente que eles estão trabalhando com a Rockstar para fazer um novo jogo. E aí o que aconteceu foi que depois que explodiu esse rumor na internet, o ator que dubla o CJ, o Yong Milley, ele foi no seu Instagram e acabou fazendo declarações extremamente pesadas, desmentindo os rumores e xingando a Rockstar. Olha só o que ele falou. Pra acabar com os rumores, não estou envolvido em nada no GTA 6. Que se dane o tempo que eu passei na Rockstar Games. Se o CJ retornar, ele vai ser dublado por outros, mas não por mim. Eu nunca afirmei isso publicamente porque ganhei dinheiro com eles. Mas foda-se a Rockstar Games. Eles não se importam se eu estou comendo ou não. Eu ia bater no cara que interpretou o Nico Bellic por ele falar mal da Rockstar Games. Mas por que ele expôs a verdade? Nunca vou trabalhar novamente com a Rockstar Games, a não ser que eu consiga alguns milhares para o meu bolso. Então assim, dá pra ver claramente que ele ficou revoltado e está extremamente chateado com alguma coisa que aconteceu na Rockstar. Talvez a Rockstar não recompensa direito os dubladores que trabalham nos seus games. Não é a primeira vez que alguém reclama, eu já falei isso pra vocês. E ele falou que não volta a trabalhar, vai ter que ter outro dublador e tal. Basicamente, acabou aqui o rumor. Tem uma teoria da conspiração que estava falando que, ah, mas talvez a Rockstar pediu pra ele falar mal pra poder despistar esse rumor de CJ de volta no GTA 6. Pode ser? Pode ser. Mas é uma teoria da conspiração. E aí, depois de explicar pra vocês brevemente o que aconteceu no último vídeo, se você quiser mais detalhes você pode assistir ele, a gente chega na notícia de hoje, que é o seguinte. O dublador do Franklin, agora ele que ficou irritado numa live, e ele responde também a polêmica de GTA 6. E ele fez algumas declarações aqui e algumas revelações que a gente não sabia. Como por exemplo isso aqui. Sean Fonteno abriu uma live no Instagram, onde defendeu o dublador do CJ, o Young Malay, depois das últimas polêmicas onde criticou duramente a Rockstar Games. De acordo com Fonteno, o seu primo está arrependido e decepcionado sobre o que falou publicamente. Abre aspas. Depois de falar com ele, ele sabia que errou e se sentiu mal. E sentiu que ele decepcionou a mim e ao DJ Poole. Então depois de conversar com o CJ, ele viu que ficou arrependido de ter falado tudo aquilo sobre a Rockstar publicamente. Lógico que o sentimento não deve acabar, ele deve sentir a mesma coisa. Ele só acha que foi errado, que ele se arrepende de ter falado isso publicamente. Porque foi a primeira vez que ele fez isso e deu essa repercussão toda. Talvez a Rockstar deve ter visto, não sei se entrou em contato com ele. O Shao ainda afirmou na live que entende o porquê que o dublador do CJ falou aquilo. E que ele está errado e ao mesmo tempo não está. Então tipo, ele está errado em ter feito isso publicamente, de ter xingado a Rockstar publicamente. Mas ele não considera que o que ele reclamou está errado. É você lutar por algo que você acredita, só que da forma errada. Então ele concorda que a Rockstar deve ter tido um tratamento mal ali com o CJ na época. Deve ter acontecido alguma coisa no estúdio. E ele concorda que é sim passível de estar irritado com isso, de ficar chateado com a Rockstar. Mas não a ponto de xingar ela pra todo mundo ver no Instagram. Além dessa polêmica do CJ, que basicamente agora está terminada né. Que inclusive agora estou até curioso pra saber a opinião de vocês. Depois que ele pediu desculpas agora basicamente, que disse que está decepcionado. Vocês acham ainda que a teoria da conspiração pode ser? Que a Rockstar pediu pra ele xingar? Ainda eu acho que pode ser né, é possível ainda. Além dessa história do CJ, dos xingamentos. A gente tem também uma declaração importante do Franklin, do dublador do Franklin sobre GTA 6. E ele disse isso aqui ó. Fonteno abordou também GTA 6. E disse que tudo o que ele falou na BGS 2019, era apenas uma brincadeira para os fãs. Ele não sabia nada sobre o jogo. Olha só, abre aspas. Sou eu me divertindo e interagindo com o público. Dizendo o que eles querem ouvir. Eu não sei nada sobre DLC, do modo história de GTA 5. Eu não sei nada sobre conteúdos online. Eu não sei porra que a Rockstar está fazendo no escritório deles. No tempo deles. No prédio deles. Com os roteiristas e programadores. Eu não tenho ideia. Eles não me contam merda nenhuma. Então dá pra perceber aqui que ele tava zoando todo mundo. Ele só falou o que falou naquela entrevista. Naquelas perguntas e respostas. Porque era o que a galera queria ouvir. Então ele tava querendo fazer uma média tipo. Ah, vocês querem saber de GTA 6? Ah, então eu sei algumas coisas de GTA 6. Mas eu não posso contar. Então tipo, basicamente ele mentiu pra todo mundo. Trolou todo mundo. Falou o que não sabia. Deu essa repercussão toda. E agora ele tá irritado aqui. Dizendo que ele não sabe porra nenhuma de nada que a Rockstar faz lá no estúdio. Então agora, depois dessa declaração. A gente, num futuro, caso tenha algum outro vazamento sobre os dubladores. Tipo, ah, o dublador falou tal coisa sobre GTA 6. Será que ele sabe alguma coisa? Provavelmente não. Se ele tá falando aqui que não sabe, é porque ele não sabe, né? A não ser que a gente também puxe uma nova teoria da conspiração. Dizendo que ele sabe e tá mentindo que não sabe. Tá ligado isso aqui? Meu Deus, né? Além dessa polêmica também sobre GTA 6. Ele também falou sobre youtubers. Ele disse, ó. Sean Fonteno ainda falou sobre youtubers que distorcem as informações ditas por eles. E usam pra criar vídeos falsos sobre o não anunciado GTA 6. Abre aspas. Eles pegam nossas entrevistas e cortam tudo. Quando eu digo uma palavra 6, 7 ou GTA, eles manipulam e dizem que eu disse, sim, GTA 6 vai ser assim. Vai ser em tal cidade. Ou os influenciadores, filhos da, né? Não vou nem falar o nome. Que tiram as palavras da minha boca e manipulam e fazem a gente dizer que vamos estar em GTA 6. Ou tal pessoa vai estar no GTA 6. Então agora o Sean tá irritado com os youtubers. E sim, galera. Tem youtuber aí que é louco, né? Por exemplo, tem uns youtubers gringos aí que pegam e falam. Ah, eu tenho já o GTA 6. Eu já tô jogando. A Rockstar mandou pra mim antecipado aqui, tá ligado? Ou sim, pegam palavra por palavra e fazem uma nova frase no dublador, tá ligado? E aí tentam passar isso como um rumor e tal. Pelo menos dessa live a gente consegue pegar algumas novas informações sobre o CJ. Sobre também a mentira que ele falou. No caso, ele não sabe nada de GTA. E basicamente eu acho que a história aqui sobre GTA 6 e os dubladores tá terminada. Porque todos os rumores que tinham que eles sabiam alguma coisa, a gente já descartou agora porque ele não sabe. E também CJ aparecendo em GTA 6 é uma coisa praticamente impossível que a gente já sabia que era impossível. Mas muita gente tava querendo acreditar que era possível. Mas é isso, galera, que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa história, essa polêmica toda. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que a gente posta aqui dois vídeos por dia. Então se inscreva, ative o sininho. Pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui.